Hoje, mais uma vez, estamos aqui no Dede Gama, hoje é 17 de setembro, acho que é a segunda, terceira vez que estamos aqui na Rua Barbeiro José Barbosa, André Barbosa. Essa rua é Rua do Dede Gama, como você pode ver, a obra parou lá onde está o material, a gente está mostrando aqui nas imagens de Daniel Cordeiro, para você ter uma noção do... é muito pouca coisa que falta para fazer. Daniel, essa rua Barbeiro André Barbosa liga aqui a Rua Principal do Dede Gama, a rua que já está asfaltada, aqui é a padaria Dede Gama, a churrascaria Dede Gama, está certo? E aí há o asfalto. Nós estamos aqui mais uma vez porque os moradores, as pessoas que residem aqui, elas estão reclamando da grande quantidade de poeira e indagando, perguntando para a gente quando vê a imprensa, por que que essa obra aqui, esse pequeno trecho não foi terminado, visto que a gestão passada fez toda a rua lá de baixo até aqui, lá está o material ali no finalzinho, o material no final, e infelizmente nós já viemos aqui várias vezes. Olha só como é que está a entrada da casa. Esse é o ponto, Daniel, que eu quero focar hoje aqui. Como é que vai entrar o carro aqui na garagem? Me explique aí. Aqui do outro lado, continua, desse lado de cá, Daniel, onde está o tambor, mais uma garagem que está interrompida. Está certo? O que acontece? Os moradores têm que dar uma improvisada. Aqui o morador deu uma improvisada, quebrou algumas coisas, pegou pedaços de concreto e colocou aqui para poder entrar na casa. A situação desse trecho é que dá acesso a outra rua, aqui no Dedegama, e aí fica nessa situação. Você pode ver também, Daniel, interessante que a gestão passada deixou aqui a lateral toda feita até o final. Olha só como ia terminar rápido. O final está pronto lá, até o final, a lateral, está certo? A lateral do calçamento. Mas infelizmente já faz um mês que nós estamos aqui reclamando, pedindo a gestão que tome providências, pelo menos nesse pedaço de calçamento que falta. Ruas que faltam pouquíssimas coisas. As ruas que estão faltando toda ela, a gente sabe que não vai sair agora, não. Mas esse constrangimento aqui é complicado. Está aqui outra garagem interrompida, que não tem como o carro entrar. Está certo? E aqui é o fundo, para a gente encerrar a matéria. Daniel Cordeiro. Churrascaria Dedegama, a rua principal do Dedegama. Mais uma vez, estamos aqui pedindo continuidade nas obras que estão paradas aqui no município de Pacajus. Com imagem de Daniel Cordeiro, Alexandre Lima, para a TV da gente, TV Web Liberdade. Com imagem de Daniel Cordeiro.